Haddad é Deus e é Lula. Votar nele é resolver a fome dos venezuelanos. O santo Haddad vai transferir a Bolsa Família dos Nordestinos para os venezuelanos. Nós do PT pedimos desculpas aos nordestinos, mas cremos que eles vão assumir essa dose de sacrifício pelo grande amor ao projeto do PT. O Lula e o Haddad amam o Maduro. Observem. Estamos sofrendo, nos están quitando a liberdade en este momento e não é possível que nós nos quedemos callados. Não é possível que hajam partidos que falem a favor de Maduro, sem saber.